Estamos de volta com Política Cruzada, hoje nós estamos discutindo a questão do mercado atacadista de Uberlândia, a substituição tributária. É um assunto muito fácil, mas a gente está tentando traduzir nos mínimos detalhes para explicar o que isso influencia no dia a dia da sua vida, principalmente quando a gente fala na geração de empregos e ainda bem daquilo que você consome, que você vai ao supermercado, por exemplo, e você precisa para o seu dia a dia. A gente está falando sobre isso aqui, no bloco passado, o senhor falava sobre o governo tornar isso permanente, hoje é um ato, mas isso pode virar lei se tornar permanente, permitindo então que não haja esse problema de tempos em tempos. O governo chamou para essa discussão agora, provavelmente porque ele está precisando de recursos. O senhor concorda com isso? Nós estamos vivendo uma fase em que há uma crise política e uma crise econômica, o Estado precisa de dinheiro para tocar tudo aquilo que já era comum e mais aquilo que foi prometido no programa de governo. Certo. O senhor concorda que o governo está chamando porque ele quer pelo menos tributar esses 30% que vocês já negociam aqui pelo Estado de Minas Gerais? Seria mais ou menos isso? Pode ser que seja, a gente não pode dizer isso porque, na realidade, o secretário tem uma assessoria que busca isso, buscar o dinheiro, o recurso, porque a gente sabe, é público, todo mundo sabe que o orçamento do Estado está deficitário, a arrecadação caiu muito, não só de Minas, mas do Brasil todo. Mas tem que entender que, quando a coisa fica difícil lá para os corpos do Estado, é porque muito antes já ficou muito difícil para as empresas, que é quem contribui. Já está muito difícil as coisas para a empresa. Então, na realidade, se foi essa a intenção, eu acredito que isso já foi repensado. Eu acho que, porque o prejuízo que isso vai causar no fluxo para frente, futuramente, vai ser muito maior do que a solução de curtíssimo prazo que ele está tentando buscar agora. Então, eu acho que as reuniões que nós tivemos lá em Belo Horizonte, que já foi envolvido por várias pessoas técnicas da secretaria, já contribuiu para eles perceberem isso, né? Porque é normal, porque ali, olha, gente, vamos buscar dinheiro, vamos buscar dinheiro, onde pode buscar dinheiro, e aí vamos fazer as contas, né? Vai recolher sobre o estoque, vai pagar antecipado, então por aqui dá para buscar talvez aí um bilhãozinho, né? Uma coisa assim, talvez. Mas não adianta. O que vai acontecer é que a maioria das empresas que teria que recolher esse imposto vão começar a minguar, ela vai ter que reduzir a quantidade de mercadoria que ela compra, porque ela vai ter que comprar imposto e pôr no estoque, imposto não gira, não gira, e ela vai entrar numa roda reversa, negativa, e aí vai dar um prejuízo futuro. E aí vamos reverter para recuperar. As empresas não suportam, elas não vão suportar. Mas eu acho que essa intenção do governo, ela é, eu acho assim, eu não condeno, eu acho que a situação está crítica, se tentar buscar, mas eles já perceberam que vai ser um tiro no pé, né? Já perceberam. E tanto é que estão conversando conosco de maneira muito profissional, muito transparente, estamos conversando, como sempre foi, o nosso relacionamento lá, de muita transparência, de buscar solução. Não só com esse, com todos os governos anteriores. Nós sempre vamos lá e jamais fomos lá pedir para falar assim, olha, vamos reduzir a alíquota, vamos dar, nós queremos benefícios. Jamais. A gente quer forma segura, tranquila, transparente e equalitária na maneira de operar. É isso que a gente quer. No bloco passado a gente falava sobre a alíquota que é cobrada aqui em Minas Gerais, que é diferente, por exemplo, da de Goiás, Goiás é 10%, ICMS aqui 18%, nesse caso em específico. Mas todos os produtos que são negociados, que passam pelos atacadistas, 18% ou tem a alíquota que é menor e tem a alíquota que é maior? Abaixo de 18% são algumas exceções, algum tipo de alimento, alguma coisa assim que eu não tenho detalhes, não. São algumas exceções, abaixo de 18%. Agora tem de 25%, tem de 27%, essas linhas de cosméticos, perfumaria e alguma coisa, se eu não me engano, aparelho de barbear, alguma coisa assim, é 25%, 27%. Mas o ideal de tudo é que fosse uma alíquota só para tudo, simplificava tudo, uma alíquota só para tudo, igual para todo mundo. Eu acho que é assim que funciona melhor. Porque quanto mais tributado, mais aguça ali aquele criativo que quer buscar ganho tributário, seja legal, porque tem como planejar também, fazer planejamento e buscar ganho, mas aguça isso aí. Fato alíquota igual, simplifica a fiscalização. O que o senhor quer dizer é o seguinte, também para com essa competição acirrada de querer tirar uma empresa de um estado e levar para outra, porque isso também tem um custo, né? É, então. E outra coisa que também tributar muito a indústria, o atacado... Vai tributar no final, que é o consumidor. É, acho que quanto menos você tributar o atacado, aí o indústria, que é o pessoal que vende ao varejo, porque o estado não vai abrir mão de receber, ele vai receber a hora que vender o consumidor, regulamentar isso, né? Tem um punhado de ideia boa que pode fazer assim. Mas ele vai receber depois. Ele está querendo receber tudo antes, né? Então está precisando antecipar. Então é complicado isso aí andar lá dentro da secretaria. Mas é um pessoal muito bom, competente, eles estão, você vê aqui, muito atualizados com tudo. Às vezes o problema do caixa acaba... A pessoa, quando está muito apertada, as contas passando por cima do ladrão, fica pouco criativo, porque ele precisa de estancar aquilo ali correndo. Ele precisa reduzir de um lado, melhorar do outro e procurar o equilíbrio, né? Não dá para querer economizar ou querer só arrecadar sem reduzir o pouco do custo. Tem que preocupar, na nossa visão, acho que o governo tem que ter uma visão de longo prazo, não é isso? Não adianta... Essa discussão que há muito tempo, e aí desde que eu comecei no jornalismo, eu estou falando aí de 10 a 15 anos, que se discute uma alíquota única para o ICMS, mas esse projeto não sai do Senado. O Senado que tem a competência para discutir, porque representa os estados, mas não sai de lá. Por que que não sai? É porque... Veja bem, é... Hoje, quando você vem para o Nordeste, Norte, a alíquota é 7%. Essa mexida vai mexer com esse pessoal. Vai perder renda lá, vai perder arrecadação aqui. São Paulo perde, porque é o estado que mais exporta, porque eles estão querendo fazer uma alíquota de 4% a nível nacional. Pois é, mas se a gente levar em consideração, muito do que é produzido em São Paulo é consumido lá no Nordeste, é consumido lá no Amazonas. Pois é, mas aí quanto São Paulo manda para esses outros estados? Ele manda com 7 e 12. Quando é Sudeste, Sul, é 12. Aí vai ser só 4, que é o que estão discutindo. Aí ele vai ter uma perda grande. Aí ele quer compensação disso. E aí tem essas coisas, alguns estados. Mas isso aí parece que está fechando um acordo. Mas tem tanto tempo. Tem dois estados. Mas é que... O que que acontece? Quando se fala em reforma tributária, a gente fica até arrepiado, porque sempre vem aumento de impostos. A gente quer um Q40, né? Nunca vem e fala, vamos reduzir, vai melhorar a carga. Não é isso. A gente, todo mundo sabe. E a pressão lá, hoje, é muito grande, porque está todo mundo precisando de mais dinheiro. A pressão é para aumentar, né? Para arrecadar. Ninguém está lá, tudo bem, vamos fazer, o meu orçamento está tranquilo. Não está. Mesmo São Paulo, que é o estado mais rico, que mais produz, que mais arrecada, está com um déficit muito grande. Então, esbarra nessas coisas. É muito difícil equalizar isso. Mas eu acho que a crise chega num ponto que tem que fazer alguma coisa. E a gente espera que faça bem feito. A gente espera que faça bem feito. Esse é um ponto bem importante, assim, que eu quero abordar, porque se discute essas questões tributárias lá, para, de modo geral, equacionar esse problema, porque o ICMS hoje é a grande arrecadação de municípios de médio e grande porte. Os menores têm, no repasso do FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, a grande fonte de recursos para poder pagar as suas contas. Mas de médio, porte, Beraba, Uberlândia, essas cidades de 300 mil, 400 mil habitantes para cima, essas têm no ICMS, porque é o grande motor, né? do comércio em si. Precisa equacionar. Mas, por outro lado, o governo, conforme o senhor já abordou aqui também, vem enfrentando uma crise muito grande, uma crise política e uma crise fiscal, uma crise financeira. Como é que o setor, que também está enfrentando isso aqui embaixo, está enxergando lá as últimas informações, chegando as decisões que se tomam lá no governo? As últimas informações que circulam no mercado que a gente está vendo aí, o dólar está em alta, tudo bem, deu uma arrefecida, deu uma diminuída. Está hoje de um jeito, amanhã você não sabe. É, mas amanhã pode ser que ele suba de novo, né? A taxa de juros, a Selic, que é a taxa que o governo remunera os credores dele, está na casa de 14%. A gente tem os bancos que não estão emprestando recurso algum. O crescimento do PIB, que tinha uma projeção pelo ministro Levi, inverteu, né? Está agora falando em ausência de crescimento, vai ter uma diminuição. Como é que o setor atacadista, que principalmente para nós aqui em Minas e em Uberlândia, é uma mola forte desse desenvolvimento, como é que tem enxergado isso? O senhor, como representante da categoria, como é que tem afeita essa avaliação? Olha, na realidade, a gente, como empresário, a gente não pode deixar de perder a expectativa, a esperança e de ser otimista, né? Mas você listou um punhado de coisa aí que, para a gente ficar, como empresário, ficar otimista nesse ambiente, não é fácil, não é fácil não. Mas eu tenho meu grau de otimismo muito elevado e são coisas, ajustes, que na minha visão vão ser positivas, né? Mas o Brasil tem umas atitudes, assim, muito diferentes para tentar resolver a situação. Mas, na realidade, na minha visão, é por isso que não se resolve. O Brasil sempre começa a melhorar, historicamente, se você levantar, o Brasil começa a melhorar, aí vem uma pancada. De tempos e tempos. Aí ele começa a melhorar de novo, vem uma pancada violenta. Então, essa agora foi, como se diz, como diz o mineiro lá foi de deitar o cabelo, né? Muito difícil, né? Então, veja bem, quando você olha para os Estados Unidos, a Europa, o Japão, né? Que são regiões que passaram por grandes crises, qual que é a primeira coisa que eles fizeram? Baixaram os juros. O juros foi para zero, até negativo. O Japão já tem uns 20 anos que o juros está 0,2. Teve muitos anos de juros menos 2 e tal. A Europa teve essa crise de 2008. qual foi a primeira atitude? Reduzir os juros, né? Estados Unidos, também, 2008 para 2009, qual foi a atitude? Reduzir os juros. Até hoje não subiram os juros. Estados Unidos está bombando já, não é isso? Está indo embora. O Brasil tem essa, não, a crise está ruim, sobe o juro. Ah, o povo está sem dinheiro, sobe o juro, né? E vamos, primeiro incentivou ficar todo mundo devendo. Sobe o juro. nada contra os banqueiros, porque isso não é política dos banqueiros, né? Então, sobe o juro. Então, sobe o juro, eu deixo de investir, fica difícil investir, aí o dólar vem e sobe, o brasileiro hoje, se você comparar um ano atrás, um ano e meio, ele ficou, em relação ao dólar, 50% mais pobre, perdeu o poder de compra dele, perdeu o poder de compra, e aí sobe o juro. Sobe o juro, o que acontece? O governo está arrecadando pouco, o déficit é grande, aí o governo tem que fazer o quê? Tomar dinheiro. O banco não precisa emprestar dinheiro para nós hoje, ele tem a SELICA quase 15%, sem risco nenhum, ele está captando e comprando títulos do Tesouro Nacional. para que ele vai me emprestar se eu sou um risco? Aí ele fala, eu te empresto, mas... O juro é alto. E isso é a roda, é onde eu acho difícil. É isso que o senhor está explicando, principalmente para você estar acompanhando, só para ficar bem claro, o que ele está dizendo? É o seguinte, os bancos preferem emprestar a 14,5% ao ano para o governo... É, tido do governo. É, do que arriscar com o mercado. Aí você fala, Rico, mas 14,5% ao ano, é porque se ele for emprestar para você, aí a taxa de juros é muito variada, dependendo do que você vai comprar, 3% ao mês, 4, 5, até 6% ao mês. Multiplica isso em 12? Até porque, dada a situação que está o país, o risco é grande mesmo. O banco não dá errado, não. O risco é grande. Porque ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. Isso de maneira assim... global. A grosso modo, né? A grosso modo. Ninguém sabe, né? Então, está lá, está essas coisas. Agora, o que eu estou percebendo, já, o que eu estou percebendo já, que depois da cacetada, depois de tudo isso aí, as pessoas já estão se readaptando. Entendeu? O brasileiro tem essa facilidade. Já está dizendo assim, bom, eu não vou poder fazer muita coisa por causa disso aí, com isso aí, o meu orçamento ficou reduzido, sim, e eu vou me readaptar e vou começar a minha vida de novo. Vou dar sequência, né? Vou dar sequência. É isso que a gente está percebendo. Hoje eu vi uma matéria sobre o varejo e o supermercado, você vê que eles estão tomando já, tomando as medidas, para economizar energia, infelizmente, cortando mão de obra, tá? Que uma reestruturação, infelizmente, para poder ajustar a uma realidade nova, que todo mundo tem que ajustar a essa nova realidade. Não adianta a pessoa querer, a pessoa que eu falo é a empresa, a pessoa física, a dona de casa, o profissional, né? Falar, não, eu vou levar a minha vida porque vai dar tudo certo. Não adianta. Não é bem assim, né? Vai cair no buraco e vai estrumbicar. Eu vou pedir para a gente dar só um intervalozinho nessa conversa, nós vamos retomar ela desse ponto. A gente vai tomar um golinho de café, a gente já está voltando. E aí